Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje o conteúdo é diferente, local diferente, afinal estamos em quarentena. E o que fazer na quarentena? A não ser assistir vídeo. Hoje a gente vai falar de um país que, vamos ver, aposto que se eu falar México vem na lembrança disso. Ou talvez isso. Só que México também é um país que, na minha opinião, eu gosto muito, culturalmente falando. Tem muitas lendas, tradições e a gente vai aprofundar numa dessa agora. E hoje a gente vai falar de uma história, cara. Quando eu vi a primeira vez, eu lembro que eu vi no programa da Sônia Abrão há muito tempo atrás. Essa lenda, galera, a gente vai falar de La Pascualita. La Pascualita, na verdade, a história ocorreu em março de 1930, mais ou menos. Uma história de uma moça muito bonita que estava ao ponto de se casar. Segundo os fofoqueiros de plantão, tem duas histórias. Uma que ela foi largada no altar e não aguentou de tanta dor e tirou a própria vida. Só que a mais falada é que quando ela estava se arrumando, colocou a coroa na cabeça. Ela foi picada por uma viúva negra. Acompanha um pouquinho a dramatização. O dia da boda, o novio se encontraba pontual na igreja, junto com toda a sua família e amigos. Mas a jovem não apareceu por nenhum lado. A chica morreu de forma trágica e repentina. Doña Pascualita quedou devastada e decidiu que não queria saber mais nada com sua negocia. Durante muitos dias e meses mantuvo cerrada a tienda. Mas um dia, e de sorpresa para todos, voltou a abrir sua tão transitada tienda. Mas esta vez o ambiente era distinto e algo mais deprimente. Pois agora, havia um hermoso maniquí no aparador principal da tienda, que dava a sensação de que te observava quando a veias. A bella mulher tinha um vestido de novia que ninguém havia visto e que impactou a todas as mulheres de a cidade. Casi idêntico com o que levava a difunta hija da tienda da tienda. Mas o mais terrível foi o grande parecido que tinha esse maniquí com a menina já morta de Doña Pascualita. Además, estava tão detallado em suas mãos, cara e olhos que parecia ser um humano real. Muitos dizem que a senhora tinha tanto amor a sua filha que se encargou de embalsamá-la e assim convertir-la em maniquí para conservá-la sempre a sua lado. Con o tempo, a tienda da tienda de vestidos faleceu e nunca aclarou o que havia passado com sua filha ou de onde havia sacado esse misterioso maniquí ao que os habitantes le pusieron a Pascualita. Mas os trabalhadores da tienda aseguran que ao anochecer, o maniquí baja do aparador para cambiarse de vestido e lucir um novo ao dia seguinte. Outros afirman que le han visto mover as mãos ou os olhos ou simplesmente se sienten vigilados por aquela muñeca. E também de que o espírito da chica se manifesta esperando a boda que nunca pudo chegar a realizarse. Galera, muitos dizem que isso é um mito. Eu tenho as minhas dúvidas. Assim, pelos relatos de pessoas que viram, falam que as digitais, às vezes, os traços que vão envelhecendo dizem que crescem unhas, crescem cabelos, é meio complicado. Há muito tempo atrás, a Sônia Abrão fez uma reportagem que, segundo eles... Mas, segundo a Márcia Fernandes, ela está vendo o espírito da Pascualita ali do lado do Ed Polo e está dizendo que é uma noiva embalsamada mesmo. Que é o que parece, gente. E parece até que ela vai ficando, né, já com traços de... Você viu a boca te fazendo? Ou a ponta do nariz, já sem um pedacinho. Aos poucos, ela vai se desfazendo mesmo, mas... Vamos fazer o seguinte. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. É real? Não é real? É Pascualita? Não é Pascualita? Galera, uma curiosidade que quando eu estava pesquisando para fazer o vídeo, eu encontrei. A Pascualita... A Pascualita não, né? Eles levaram a Pascualita para uma exposição na cidade do México. Só que tem um detalhe. Depois que ela voltou dessa suposta exposição, os tioauenses juram de pés juntos que não é a Pascualita original. Olha essa foto que eu captei para vocês. Eles falam que agora sim parece o Malequim, que não é a Pascualita. Eles querem a Pascualita, porque muitos atribuem milagres. Eles não têm a Pascualita como um fantasma, e sim como uma pessoa boa. E eles têm muito. Muitas noivas vão para lá para pedir a pinça da Pascualita, para que não aconteça o que aconteceu com a Pascualita, que elas não morram antes do casamento. É isso, galera. Espero que o primeiro vídeo está meio assim. Espero que gostem. Deixem seu like e se inscrevam no canal. Eu fui! E não saia de casa. Fica assistindo meus vídeos. Tchau!